Oi, Delva, tudo bem, Delva? Eu quero essa vovô, quer essa bíblia, vem lhe ter umas coisas. O que é? Um minuto de silêncio, por favor, porque o assunto é muito importante. Eu sei que a hora não é apropriada, mas eu não consigo esperar mais. Cissa, minha filha, acho que o que eu tenho pra dizer te interessa muito, então vem cá. É um enorme prazer anunciar aos amigos que a Telma, depois de muito pensar, finalmente aceitou a minha proposta de casamento. Parabéns, eu adoraria comemorar com vocês, mas infelizmente as crianças estão atrasadas por conta. Não, peraí, um brinde, um brinde ao filho. A festa de noivado vai ser hoje mesmo aqui à noite, por conta da pensão da Zoroastra. Não, peraí! Gente, 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 gente! Não houve nenhuma fratura, Roger. Só uma luxação. Mas eu vou imobilizar pra não ficar ainda mais grave. Não é a primeira vez que você se machuca assim, não é? É. Saco ter que imobilizar. Pois é, meu amigo, eu sinto informar, mas você vai ter que ficar um longo tempo longe das ondas. Cadê a Cissa, hein? Daqui a pouco chegam os candidatos pra vaga de auxiliar e eu aqui sozinha. Se quiser, eu te dou uma mãozinha. Não me custa nada. Que bom ver você assim tão bem, Zeca. Depois do susto que você pegou em todo mundo, principalmente na sua mãe. É, foi mal. Ai, foi tão traumático. Nem quero mais lembrar disso, dona Carmel. E você, animada pra sua primeira aula? Animadíssima. Tensa também, mas satisfeita por começar a lecionar logo. Não aguentava mais esperar. Sua turma tá forte. E você tem que ter paciência, porque os alunos estão em plena crise da adolescência. Ah, mas eu já tô acostumada, dona Carmel. Um deles mora comigo. Mãe, que mico. O Zeca tem a maior sorte de ser aluno da mamãe. Ela vai ser a melhor professora que essa escola já tem. Agora presta bem atenção às minhas instruções. Sim, mestre. Mas antes que comece a dizer o que queres que eu faça, eu quero agradecer enormemente por ter me livrado assim dos meus serviços domésticos e também por poder voltar a rever o meu querido. Tá bem, tá bem. Agora cala-te e escuta. Tu vais voltar a amar amor e nós com uma outra pessoa. Mais calma, mais centrada, mais gentil. Estás me entendendo? É, mais ou menos. Tu vais ser bem boazinha com todo mundo e vais pedir desculpas a todas as pessoas com quem arrumaste confusão ou a quem ofendeste, principalmente a Lívia. É, eu não vou esquecer. Qualquer deslize voltarás a ser a pessoal escrava de mina. Parece que ela ficou muito satisfeita com os teus serviços. Não, 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 mestre. Eu prefiro a morte. Agora ouve a história que tu vais contar sobre o teu desaparecimento. Tu vais dizer que tu estavas na estrada. É que eu... E como é que foi lá no aniversário da Verônica? Bom, a mesma coisa de sempre. E a mãe da Cris? Não se incomodou de você ter dormido lá? A dona Isabel me adora, mãe. Aliás, ela mandou um beijo pra você. Quando eu encontrar com ela, disse que eu mandei outro, tá? Sabe, filha, eu cheguei a pensar que você tinha se enrabixado de novo por aquele sujeito, o Victor. Mas depois eu disse pra mim mesma, não. A Cissa pode ser boba, ingênua, mas burra ela não é. Porque quem maltrata uma vez, maltrata duas, três. Você não ia voltar com aquele camarada pra ser espesinhada de novo, não é? Não, claro que não, mãe. Fiquei tão aliviada que você voltou a procurar suas amigas. Ah, e agora tá tudo na santa paz. Eu tô feliz tentando refazer minha vida. Você feliz, livre daquele sujeito. Sabe, filha, a minha felicidade depende da tua. Eu sei, mãe. Eu sei. Bom dia, senhor Aquino. Bom dia. Alguma encomenda pra mim da Bahia? Não veio nada pra senhora, dessa vez não. Ah, meu Deus. Minha comadre Ivone tá esquecendo de mim, gostando da comida baiana. Com licença. Peraí, ô. Lara. Você não estava morta? Não, não.